O carinhoso de 17 anos foi parado pela polícia, dirigindo numa rodovia cheio de arma dentro do carro. Nem dirigia, ele devia estar dirigindo. Tem 17 anos, tem nem carteira. Ele tentou jogar o caô, mas sobrou pra ele mesmo. O mini peba já é carimbado de passagens. A ficha desse anjinho torto, anjinho torto, é de dar volta no quarteirão. O Cleiton Barbosa vai contar pra você na tela. E mais uma ação dos policiais militares do BPRV aqui na DF459. A via de ligação Samambaia, Ceilândia, resultou em uma arma de fogo tirada de circulação. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais militares nesse ponto de bloqueio que é habitual, por conta da lei seca, por conta do controle de trânsito, sempre tiram carros e armas de circulação. Não foi diferente. Vinha passando o Honda Civic, que levantou a suspeita dos militares que fazem parte aqui do BPRV no ponto de bloqueio. Imediatamente foi dada a ordem de parada, encostaram no canto três indivíduos dentro do carro. Um deles, em atitude suspeita, já chamou a atenção dos policiais militares e disso resultou aí, ele era um adolescente. Estava dirigindo o carro. Daí já começou o erro. Pouco tempo depois, os policiais encontraram dentro do veículo uma pistola 765 com 10 munições intactas. O menor, que já estava dirigindo o carro, já estava errado, assumiu logo. Não, a arma é minha. Esses dois aqui não tem nada a ver com a parada. Ele foi apreendido imediatamente e levado a DCA2. Nós estávamos aqui no ponto de bloqueio na DF-459. Suspeitamos de um demor de parada para o veículo, né? Suspeitamos dos elementos que ali estavam e durante a revista foi encontrada aí com o menor uma pistola com 10 munições. Agora, tenente, ele explicou para que queria essa pistola? Segundo ele, a pistola 765 era para a sua proteção. Ou seja, mas para quem quer se proteger, compra um escudo e quem tem que andar armado é a polícia e não um adolescente. Perfeito. E é de se estranhar, porque esse menor tem uma extensa ficha criminal de... Tinha aproximadamente aí 12 ocorrências já em seu nome. Agora, tenente, os outros indivíduos que estavam com ele, tinha alguma coisa a ver? O carro tinha alguma pendência que fosse apreendido ou só o menor mesmo estava com essa arma? Não, só o menor mesmo que estava com a arma. O carro estava em nome de sua namorada. Que assim que a gente fez o contato com a proprietária, de imediato já perguntou em qual delegacia que o seu namorado estava. Ou seja, já sabe mais ou menos a vida do camarada como é que é. Já conhecia o indivíduo. O menor, que já tem oito passagens pela polícia, foi autuado mais uma vez pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. DF Alerta. A verdade na lata. E aí E aí E aí E aí E aí